Muita gente que está querendo saber, vem perguntando como é que está o mercado. Como é que está o mercado aqui na Faxel? Olha, o mercado está bom para o cliente. É o momento de comprar, você tem que vir aqui fazer um negócio com a gente. Você não vai se arrepender, você vai pagar preços bons, baratos, aparelho com qualidade, garantia Brasil, tudo perfeito. Palavra do proprietário aqui da Faxel. Então, você está querendo comprar? Pode vir para cá? Sem medo nenhum, sem susto nenhum, com toda tranquilidade. Quer comprar seu aparelho celular? Ele tem aqui vários. Aliás, vocês têm revenda autorizada de quem? Motorola? Motorola, Gradiente, Nenic, Philips, Ericsson, tudo autorizado. Pronto, tudo autorizado para você vir com tranquilidade e comprar. Vem cá, vamos mostrar para o pessoal esse aparelho, vem pertinho de mim, vem Marcon, que está fazendo muito sucesso, que é o Philips, que pode utilizar tanto a bateria, como você pode utilizar também as pilhas. Exatamente. Por quanto você vai fazer o Philips? Philips, R$259,00, eu vou fazer esse preço até em três pagamentos sem juros. Vai mesmo? Boa, R$259,00 até em três sem juros. R$259,00 em três vezes sem juros. O DPT 650, esse novo, com lugar para você colocar fundo de ouvido, como é que você vai fazer? Ele está saindo por R$249,00, esse já é a vista. Esse já é a vista. Não tenho como fazer parcelado. Esse não tem choro nem vela? Não tem jeito. Tá bom. O StarTac 6.000, esse quanto vai ser? Campeão de vendas. É, o campeão. StarTac 6.000, R$516,00. Kit original, clipe de cintura, bateria, tudo em perfeitas condições. Você pode comprar com segurança, o preço é bom e o aparelho, o kit é original. Olha aí, se você já tem um aparelho celular, mas você não tem um pager, eles também têm aqui uma promoção muito boa do pager. Esse pager é o Memelite, você vai fazer por R$96,00? Isso, operadora PageNet já com taxa de ativação inclusa. Nossa, que beleza, hein? O preço está excelente. Memelite, R$96,00. Foda o aparelho celular, quer dizer, precisa passar por aqui com toda certeza. De segunda a sexta-feira, das 9h às 7h, sábado das 9h às 6h, domingo eles abrem, sim, das 10h da manhã até as 5h da tarde. No Tatuapé, qual é o telefone? 6191-2585. Pinheiros. Pinheiros. 30-68-9966. E tem também Faxel e Moema, o telefone de lá, qual é? 573-8585 e tem o Televendas com entrega a domicílio 0800-559595. Faxel e também dá uma assistência técnica? Opa, tudo, completa, aqui é assistência completa. Dá uma assistência técnica.